Filtro de ar paralelo ou original? Qual a melhor opção para você colocar na sua moto? Fala galera, hoje vou estar trazendo uma explicação sobre a diferença entre um filtro original e um filtro paralelo e qual seria a melhor opção para você estar colocando na sua moto? Bom galera, hoje eu estou com o filtro de ar da CG150 2009 e com o da CB300 e qual que é a maior diferença entre um filtro paralelo e um original? A grande diferença pessoal é a performance. Um filtro original, ele consegue filtrar bem mais sujeira e ele tem a passagem de ar um pouco melhor do que um filtro de ar paralelo. Então vocês podem observar que o filtro de ar original, ele tem uma viscosidade, ele tem como se fosse uma película. Já o filtro de ar paralelo, ele é mais no formato de papelão. Então assim, você consegue perceber a grande diferença de material utilizado de um para o outro. O filtro de ar paralelo, normalmente quando ele dá quilometragem, você tem que fazer a troca a cada 10 mil, 12 mil no máximo, ele não fica sujo. Então às vezes você desmonta, você percebe que ele está limpo, você acha que ele está bom. Mas mesmo assim você precisa fazer a troca. Já o original, quando você faz a troca, ele está bem sujo. Então vou até colocar umas imagens de alguns filtros aí para vocês verem a grande diferença. Então independente de paralelo original, a quilometragem tem que ser a mesma. E a outra diferença é em relação aos preços. Então a gente tem, por exemplo, o filtro de ar original da CG150, você vai gastar em uma faixa de uns 50, 60 reais mais ou menos. O paralelo vai ser na faixa de 28. É uma diferença pouca, se você for parar para analisar. Mas agora a gente pega um da CB300, por exemplo. Como vocês podem ver a diferença do material. Esse aqui é o original e esse aqui é o paralelo. Então ele tem uma viscosidade. A gente fala que é um filtro viscoso. Então ele consegue filtrar mais sujeira e impedir que entre no corpo de injeção ou no carburador, tá? O filtro de ar da CB300 já tem uma boa diferença. O original vai ser na faixa de uns 140, mais ou menos. E o paralelo nos 50 reais, dependendo da marca. Em relação à marca, pessoal. Tem marcas que a qualidade do filtro é bem mais inferior. Então assim, sempre que for colocar um filtro paralelo, busque marcas que tenham maiores caluidades, que são bem mais renomadas no mercado, tá? E também você pegando um filtro, você já consegue dar uma percebida na qualidade. Outro detalhe, pessoal, é que existem os filtros de ar esportivos também. A grande vantagem dos filtros de ar esportivo, normalmente são filtros de ar importado, é que você pode fazer a lavagem. A performance dele é melhor que a de um original, então buscando sempre as melhores marcas no mercado. E você pode fazer a lavagem. Então aí você teria um filtro praticamente para a vida toda. Então essa seria a grande vantagem de um filtro de ar esportivo. O filtro de ar esportivo, pessoal, vai ser bem difícil você achar para moto de baixa cilindrada. Normalmente você encontra aí de motos de mais altas cilindradas. Então é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Tamo junto! Tchau! Obrigado.